Sou a irmã Idalina, tenho 81 anos, moro em São Paulo. Minha mensagem de esperança neste tempo de pandemia é que confiem no coração de Jesus em Nossa Senhora que este tempo vai acabar, porque Deus nos ama e cuida de nós e de cada um. Tenham esperança, que Santa Madre Cabrinha está na frente. Um abraço a todos.